Nesta tarde, nós vamos falar sobre o treinamento dos treinamentos da mente humana e gestão da emoção, porque nós vamos abordar fenômenos que estão ligados à última fronteira da ciência, ou seja, ao processo de construção de pensamentos, ao processo de gerenciamento do estresse e aos fenômenos fundamentais que nos tornam a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. Ou seja, nos tornamos seres humanos pensantes. Mas por que todos os dias a nossa mente é uma usina de ideias e pensamentos? Por que é uma usina de emoções? Você pode interromper o curso do seu carro, mas você nunca vai poder interromper o curso dos seus pensamentos. Até os fenômenos que podem patrocinar a meditação e o relaxamento, no máximo desaceleram os pensamentos, porque a tentativa de interrupção já é um pensamento. A partir desta conferência, talvez você vá entender como nós somos tão complexos e complicados. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. Vocês criam os seus problemas? Então são normais. Quando eu estava no ensino médio, eu era a segunda nota da classe. Alguém já foi segunda nota da classe? Primeira nota? Eu era a segunda nota de baixo para cima. Eu era desconcentrado, a minha mente viajava por vários lugares, talvez outros planetas. A multiplicidade de pensamentos e emoções me faziam não ter aquilo que Platão preconizava para se tornar um pensador. O deleite do prazer de aprender e aquilo que Paulo Freire também sonhava, a autonomia. Os colegas de classe se reuniram para falar sobre os seus projetos de vida. O que seriam, que curso fariam e o que desejariam para a sua vida sócio-profissional. Então, alguns disseram que iriam ser engenheiros, outros professores. E eu, que era famoso entre os meus colegas, diziam que eu só tinha um caderno, não tinha nada escrito. Eu disse que queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí, eu entendi uma das primeiras ferramentas de gestão da emoção. As mais importantes decisões de um ser humano são de foro íntimo. Não espere apoio da plateia. Porque se o teu eu não ser o protagonista, ainda que múltiplas pessoas te apoiem, você não vai conseguir atingir as suas principais metas. Grandes decisões implicam em escolhas importantes. E todas as escolhas têm perdas. você não pode jamais conquistar o essencial se não perder o trivial. Eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia e entrei na faculdade para espanto de todos. E na faculdade eu não conseguia ser um aluno comum. Eu era um questionador. Eu nunca conseguia aceitar as informações sem passar pelo crivo da minha crítica. E nunca se esqueça, se você não tiver consciência crítica, a tua emoção e a tua mente será terra de ninguém. Nunca aceite nada passivamente. Caso contrário, o teu eu vai ter dificuldades de se tornar autor da própria história. Muitas pessoas se sentem ofendidas, rejeitadas, criticadas, excluídas, não apenas porque existem estímulos estressantes, mas porque o seu eu não é protagonista. Elas compram aquilo que não lhes pertence. A sua mente é terra de ninguém. E isso é um dos fenômenos que têm levado ao adoecimento psíquico coletivo. Eu não sei se vocês sabiam, uma em cada duas pessoas, de acordo com pesquisas internacionais, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo para ele ou para ela, a tua situação é pior. Mas vocês estão aqui para não ser nenhum dos dois, para usar técnicas ou ferramentas de gestão da emoção para que você aprenda a escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu tenho dito em mais de 70 países em que eu sou publicado que as sociedades modernas se converteram num manicômio global. O normal é ser estressado, irritadiço, tenso e ansioso. O anormal é ser tranquilo, sereno, fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Queridos amigos, quando estava na faculdade, eu que era um jovem insociável, vários amigos, gostava de festas e jantares, fui abarcado pelo último estágio da dor humana, uma depressão do segundo para o terceiro ano. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais cálidas, densas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Há muitas celebridades, e eu faço gestão da emoção com celebridades, às vezes, número um, a primeira coisa que eu falo para elas é você estar numa desvantagem emocional enorme, porque a emoção é democrática, está debaixo do holofote da mídia, nem de longe fomenta mais alegria, prazer, encantamento, capacidade de você se reinventar nas dificuldades. Ter não é ser. Se você é aplaudido, mas se não se aplaudir, você pode ser miserável num único lugar em que é inadmissível ser um pau pérrimo. e eu não sabia me abraçar, me aplaudir, me proteger, era sociável, mas era um miserável no teatro da minha emoção. E quem aqui tem esse íntimo de miserabilidade? Quem aqui tem um caso de amor com a sua saúde emocional? Quem tem seguro de vida aqui? Ou seguro de carro, ou seguro empresarial? Levante as mãos. Levante as mãos. Parabéns. Quem tem seguro emocional, levante as mãos. Parabéns pela honestidade. Em todos os lugares é a mesma coisa. Dando conferência no Vale do Silício, treinando líderes nos Estados Unidos. Quem tem algum tipo de seguro? Claro, lá tem seguro até por acidente nas calçadas, mas as pessoas não têm seguro emocional. Isso indica que a nossa espécie, ela de fato está adoecendo rápido e coletivamente. Ela é anacrônica, desinteligente, está no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. Por isso que está havendo uma epidemia de suicídios, de depressão, de ansiedade no mundo todo. Transtorno do pânico, doenças psicossomáticas, até cânceres. Por exemplo, na época que eu fazia faculdade de medicina, uma em cada 20 pessoas desenvolvia um câncer e nós esperávamos. No século XXI, controlando os fatores exógenos, tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental, sobraria os fatores endógenos, genéticos. E as estatísticas seriam generosas, um para 50, um para 100. E eu tenho alertado cientistas que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Nós estamos em um para quatro e um para cinco. Uma em cada quatro pessoas ou cinco pessoas vai desenvolver um tumor cancerígeno. E só os fatores genéticos exógenos não explicam e nem mesmo o envelhecimento da sociedade, a vida média se prolongando, não explicam por que células egoístas, que são as células cancerígenas, que querem ter envolo solo, que não se preocupem com o equilíbrio e a homeostase do corpo, têm gerado tumores e têm levado a esse caos mundial. Nós temos que entender que uma mente esgotada, tensa, estressante, diminui a imunidade e também pode fomentar com que essas células apareçam em níveis que não apareciam no passado. Se proteger é muito importante, gerir a sua emoção é a sua maior responsabilidade, porque se você for irresponsável em preservar os recursos naturais do planeta, a emoção, você pode ser ótimo para a sociedade, ser um carrasco de si mesmo. Eu dou treinamentos para executivos, quando eu tenho tempo, e meu tempo realmente é muito escasso, mas muitos executivos dirigem empresas com milhares de profissionais, mas não aprenderam a dirigir a única empresa que não pode falir a mente humana. E no mundo todo, profissionais altamente competentes têm se tornado algozes de si mesmos, têm falido a empresa mental. e eu estava lá na minha crise depressiva e aprendi mais uma ferramenta de gestão da emoção que norteou a minha história. Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E vocês já devem ter ouvido esta tese que com o passar do tempo as pessoas amadurecem. Com o passar do tempo elas se tranquilizam, se tornam mais sábias. as dores, perdas e frustrações patrocinam uma personalidade mais equilibrada, ledo engano. Se o nosso eu não aprender a proteger a nossa emoção, é muito fácil as nossas dores serem registradas como janelas traumáticas ou killer, asfixiando o prazer de viver. Frustrações, mágoas, decepções, traições não fomentam não nutrem por si só a sabedoria, a capacidade de uma pessoa se reinventar, de ser líder de si mesmo, de aplaudir a vida, a tendência é ocorrer um registro na memória involuntário e inconsciente formando cárceres mentais. E na minha nova obra que estou escrevendo deve ser publicada em setembro, outubro, chamado Prisioneiros da Mente e que deve se tornar um seriado internacional, eu digo que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. E nós não sabíamos disso porque não havíamos estudado esta última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, os tipos de pensamentos, a natureza dos pensamentos e a gestão dos pensamentos e das emoções. Freud, Piaget, Vigotic, Kant, Arthur Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, Merleau-Ponty, os grandes pensadores, brilhantes pensadores, usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento, o que causou uma lacuna enorme na atualidade para desenvolver tanto a inteligência global como para desenvolver relações saudáveis, quanto para proteger a emoção humana. Hoje nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las, o que é uma injustiça dantesca. Desenvolver uma síndrome do pânico atroz para depois tratá-la uma crise depressiva, um transtorno alimentar como bulimia, anorexia. Bulimia é um comer compulsivo, depois provoca esse vômito para tentar aliviar o sentimento de culpa por esse comer compulsivo. E anorexia patrocinada por uma distorção da autoimagem, pessoas com 30 quilos, com 1,60m ou 1,70m de altura, a pele e ossos. Você pergunta por que não come? Porque estou obesa. É uma distorção da autoimagem. São janelas traumáticas, são cárceres mentais que sequestram o eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, sequestram no único lugar que deveria ser livre. E 3% da sociedade, no Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas, pelo menos, apresentam transtornos alimentares. E há cerca de 70 milhões no mundo, um número maior do que aqueles que perderam suas vidas na Segunda Grande Guerra Mundial e quase ninguém fala sobre isso. Sem falar da vigorexia, aquelas pessoas que têm complexo, inferioridade, uma autoestima fragmentada, um eu que não é líder de si mesmo e tomam anabolizantes e malham nas academias sem nenhum controle para ter uma musculatura vantajada, tentando neutralizar os seus complexos. queridos amigos, nós precisamos entender quem somos, precisamos entender os bastidores da mente minimamente. Por isso, com muita humildade, vocês estão aqui num treinamento, dos treinamentos, e eu estou encarando cada um de vocês, não como meu espectador, mas como eu, meus alunos. Aceitam? Ou querem ser espectadores passivos? mais uma conferência de motivação. As minhas conferências não são de motivação, elas são divulgação científica. Eu exijo muito que meus alunos penetrem em camadas mais profundas da sua própria mente para que eles nunca mais sejam os mesmos, desde que façam esse treinamento. Bom, se são meus alunos, eu sou um professor sério. Vou provocá-los durante todo o processo, como já estou fazendo. E provoco mais uma vez, quem já escreveu a sua biografia aqui? Levante as mãos. Não? Errado. Todos vocês escreveram a sua biografia? Uma biografia não autorizada? Nas páginas do seu cérebro? Não sabíamos disso, porque não havíamos pesquisado que o registro na memória é automático e involuntário. E involuntário. Cada pensamento lúcido, você produz pensamento lúcido? É registrado. Cada pensamento estúpido, vocês o produzem? Quem é que faz o velório antes do tempo? Levante as mãos. Ou sofre por antecipação? Levante as mãos. Quantos pensamentos estúpidos? Claro, pensar no futuro é importante para você estabelecer estratégias para resolver seus problemas. Mas sofrer pelo futuro é uma atrocidade, é uma auto-atrocidade que pessoas do mundo todo cometem. Aonde eu dou conferência? Na Sérvia, na Romena, na Europa Oriental, Sérvia e Romena estão lá, na Europa Ocidental, na América do Norte, na América Latina, um ser humano cujo eu não aprendeu a ter um caso de amor com a sua saúde mental, a proteger a empresa chamada mente humana, a dirigir o veículo, a aeronave psíquica, o eu nessa educação clássica, cartesiana. E quando eu falo educação clássica, cartesiana, não estou envolvendo apenas o ensino fundamental, médio, universidade do Brasil, bem como pós-graduação, estou falando de toda a educação clássica do mundo. Ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo as melhores universidades não ensinam minimamente que é um biógrafo no cérebro que registra tudo automaticamente e que eu chamo de fenômeno RAM, registro automático da memória. Por exemplo, se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância da sua história, sinto muito, ele vai dormir com você. Por quê? Porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivá-lo e de maneira privilegiada, porque você rejeitou e não protegeu a emoção. Por isso, que a nossa espécie, a única que pensa e tem consciência que pensa, nunca estudou muito a condição de ser homo sapiens. Pensante, nunca honrou de maneira adequada a própria estrutura e a construção de pensamentos. não estudou esses fenômenos. Não sabíamos que rejeitar uma pessoa, rejeitar uma ofensa, rejeitar um estímulo estressante ou negar um problema ou tentar se distrair, não resolve, porque o biógrafo fenômeno RAM, ele registra automaticamente e toda rejeição aumenta o volume de tensão e quando há um nível de tensão elevado, o registro é privilegiado. formando mais cárceres mentais ou janelas killers. Eu estava lá usando a minha dor não para me destruir, não para formar mais janelas killers, mas para formar janelas saudáveis, lights. E eu começava na faculdade de medicina me questionando como penso, por que penso, por que não sou líder de mim mesmo, o que é o pensamento, por que dirijo carros, mas não dirijo minimamente a minha mente. Nada garante que uma pessoa sociável que gosta de festas, tem muitos amigos, que é relaxada, bem-humorada, não passe pelo caos, cedo ou tarde na sua vida. Não só as pessoas tímidas, fechadas, sequestradas em si mesmo, até pessoas invejáveis socialmente. Por que as técnicas de proteção são débeis que nós utilizamos quando passamos por acidentes psíquicos. Vocês estão começando a entender? Ótimo, excelente. E quanto mais eu desenvolvi a arte da pergunta, mais questionamento, mais eu ficava em dúvida. E a dúvida é o princípio da sabedoria na produção de conhecimentos. se você amar a convicção, as certezas, as respostas rápidas, você vai asfixiar sua capacidade como construtor de novas ideias, como criador de novos conhecimentos. Você não vai trazer respostas inteligentes nas situações estressantes. Um dos maiores problemas do homo sapiens para formar mentes brilhantes, profissionais altamente excelentes, é o vício que nós temos por respostas rápidas. é a necessidade neurótica de querer dar respostas para tudo sem aprender a lidar com a solidão criativa. A solidão é importante, a insegurança é importante no processo de produção de conhecimento, senão você levanta do mesmo jeito, reclama da mesma maneira, quando você abre a boca, todo mundo sabe o que vem pela frente, você não impacta ninguém, nem a você mesmo. Trabalha do mesmo modo, não contribui com uma empresa, não contribui para dar soluções para os problemas, nem se antecipa aos problemas, não contribui na sua família para encantar, movimentar, inspirar seus filhos, seu parceiro ou parceira, seu namorado ou namorada, as pessoas são mentalmente engessadas, não tem gestão da emoção. Sabe quantos encarcerados tem no Brasil? detentos em presídios de ferro? Mais de 700 mil pessoas, terceiro lugar do mundo. Segundo lugar, é a China, que tem sete vezes mais que a população brasileira e tem três vezes mais a população carcerária. Primeiro lugar, os Estados Unidos, que tem três vezes mais que a população carcerária que a brasileira. Há mais de 700 mil pessoas encarceradas fisicamente nesse país e há dezenas de milhões de pessoas encarceradas mentalmente, emocionalmente, nesse país. Reitero, há mais cárceres mentais do que nas cidades mais violentas do mundo. E o biógrafo, chamado fenômeno, registra o automático da memória, todos os dias, todos os dias, está construindo mais cárceres. Por isso, você tem de aprender a impugnar, discordar, confrontar cada pensamento perturbador. quem tomar banho aqui, levante as mãos. Mas que banho? Banho físico ou emocional? Quem tomar dois banhos por dia? Por dia? Três? Se você tomar quatro, eu vou conversar consigo. Cinco? Aí já é, talvez, um transtorno obsessivo como possível. Nessa minha trajetória como profissional de saúde mental, eu atendi, fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia, e atendimentos psiquiátricos e considerava cada paciente meu, não mais um doente ou mais um diagnóstico, mas um ser humano único no teatro da existência. Um mundo a ser explorado, potenciais incríveis que estavam embotados. Por isso, quando passava na mão de vários profissionais de psiquiatria e psicologia, cinco, dez, vinte anos, eu me animava intensamente de levar esse paciente a ser autor da própria história. a não submeter aos seus cárceres mentais. Não importa se ele teve uma vida arrastada, uma doença cronificada, é possível ser autor, é possível ser protagonista, é possível dirigir o script. Desde que nós saiamos na figura do teatro, da plateia, entremos no palco da mente e nos tornemos protagonistas, atores ou atrizes principais, diretores do nosso script. mas o ser humano não é assim. Normalmente, ele é conformista ou até tem autopiedade, é um coitadista, acaricia seus próprios transtornos e não é treinado, deveria ser treinado por todo psicólogo, todo psiquiatra, médicos, neurologistas, a ser um protagonista, a empugnar cada pensamento perturbador, porque se você não o faz, ele é registrado e isso é um reflexo de higiene mental. Se você escova os dentes a cada quatro a seis horas, mas não faz a higiene mental na sua mente, você está cometendo quase que um crime contra a saúde psíquica. E nós cometemos esse crime porque a educação racionalista, lógica, nos ensina a conhecer o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos. Nos ensina a fazer higiene removendo poeiras, lavando as mãos para não contaminar-se com bactérias, com vírus, mas a nossa mente está cheia de germes, a nossa mente metaforicamente está cheia de pensamentos perturbadores, sentimento de culpa, autopunição, autocobrança. Quem cobra demais os outros aqui? Leva-te as mãos. Parabéns, houve algumas pessoas sinceras aí. Alguns se esconderam a meio fio. Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Muito bem, a grande maioria. Então recitem comigo. Quem cobra de si ou dos outros? Quem cobra de si ou dos outros? Em excesso? Em excesso. Está apto para trabalhar num banco? Está apto para trabalhar num banco? Mas não para ter uma bela história de amor. Porque se você cobra demais, você aciona o biógrafo inconsciente chamado fenômeno? Hã? Registro automático da memória. Roberto Carlos empugnou a sua biografia não autorizada. Não vou entrar em detalhes, nem vou julgá-lo. Não sei se ele não gostou do que escreveram, estava incorreto sobre a sua biografia, certas experiências. ou se ele não queria expressar ou deixar em público a sua intimidade. O que ele não sabia é que o ser humano não sabe, bilhões de seres humanos não sabem, é que nós temos um biógrafo implacável dentro de nós que todos os dias está definindo quem você é. Se você é impulsivo, você não é impulsivo porque teu eu quer. Você é impulsivo, você reage pelo fenômeno bateu, levou, você é intolerante às contrariedades porque você biografou tantas vezes a reatividade que você espontaneamente, mesmo não querendo, expressa impulsividade. Impulsividade. E as pessoas impulsivas às vezes são muito inteligentes, mas causam um desastre nas relações interpessoais porque não tem autocontrole. Tem pessoas que me dizem Dr. Cury, eu sou uma pessoa muito honesta, tudo que vem na minha mente eu falo, sou transparente. Claro, você é desequilibrado. Pessoas assim machucam demais quem está ao seu redor, as pessoas mais íntimas. Esse tipo de transparência na verdade revela um descontrole atroz do eu como gestor da emoção, do eu como gestor da mente humana e nós não sabíamos disso porque não havíamos mais uma vez estudado essa complexa área. Uma pessoa que tem autocontrole não reage pelo fenômeno bateu, levou. bateu, levou é ótimo para a física, péssimo para as relações humanas. Uma pessoa madura ela tem compromisso com o silêncio. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo, mas não é qualquer tipo de silêncio. O silêncio intimidante, o silêncio subserviente, mas o silêncio proativo onde eu me calo por fora e eu grito por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor ou minha paz vale ouro? O resto é insignificante. Dá para vocês entenderem se no mundo todo nós educássemos o nosso eu para ser líderes de nós mesmos, nós preveniríamos suicídios, transtornos emocionais, desenvolveríamos relações saudáveis, as nossas empresas não seriam tão estressantes, as escolas não seriam um canteiro de ansiedade? As sociedades modernas, reitero, tornaram-se um manicômio global. E tenho sido uma das vozes solitárias, escrevendo livros como O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos, O Homem Mais Inteligente da História, que foi o livro mais lido no ano passado, esse romance psiquiátrico que fala de um personagem extremamente conhecido, mas pouco compreendido no funcionamento da sua mente, o mestre dos mestres. As religiões todas falharam em não estudar a mente de Jesus sobre os ângulos das ciências humanas. As universidades e as ciências como psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a psicopedagogia também falharam de maneira atroz porque se intimidaram em não pesquisar a mente de um homem que escolheu doze alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João, que todo mundo diz que era o mais amoroso, ele era bipolar, num momento era gentil, generoso, no outro queria eliminar quem andava com seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, se estivesse nos dias de hoje talvez seria pego pela lava jato. e o melhor deles era Judas Iscariotes, o mais dosado, o mais sereno, com mais vocação social, mas que tinha um defeito na estrutura do eu. Seu eu não era gestor minimamente da sua emoção. Ele não era capaz de mapear os seus fantasmas mentais. Portanto, não era autor da sua própria história. E uma pessoa que não mapeia a sua irritabilidade, a sua intolerância, a sua infantilidade, os seus medos, enfim, os seus conflitos os levam para os seus túmulos. As pessoas que não mapeiam, não têm coragem de penetrar em camadas mais profundas da sua personalidade, preservam os seus cárceres mentais, suas janelas killers, ficam intocáveis. Serão tímidas ao longo de toda a vida, fóbicas, glossofobia, medo de falar em público ao longo de toda a vida, claustrofóbica, medo de lugar fechado ao longo de toda a sua história, terão medo do futuro, serão assombrados pelos seus fantasmas mentais. Não tenha medo da vida, tenha medo, sim, de não vivê-la de maneira inteligente. Não tenha medo de quem você é, tenha medo, sim, de não se conhecer. Não tenha medo dos capítulos dramáticos, tenha medo, sim, de não colocar vírgulas para escrever textos nobres em seus dias mais tristes. Bom, o homem mais inteligente da história usou essa estirpe de jovens que, como eu lhes disse, só lhes davam problemas e ele produziu a maior startup mundial. Mudou a história da humanidade. Vocês teriam coragem de trabalhar com jovens arredios, tensos, ansiosos, escolhê-los, aqueles que estão no fim da fila, e fazer deles ícones capazes de reciclar todos os parâmetros da sociedade? O risco era grande. Ele, de fato, na minha opinião, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando eu estudei a mente desse homem, eu me curvei aos pés da sua inteligência. Eu entendi que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Queridos amigos, como pode o ser humano que tem tantas habilidades não utilizá-las e viver de maneira tão tosca e tão débil? Como pode um ser humano que tem capacidade para libertar o seu imaginário e desenvolver conhecimentos e soluções incríveis e reagir pelo fenômeno ação e reação? Comprar aquilo que não lhe pertence? Vocês teriam coragem de ir no supermercado e comprar alimentos putrefados ou com prazo ou com data vencida de validade? Teriam coragem? Mas por que um olhar atravessado estraga, às vezes, o nosso dia? Por que uma crítica estraga a semana? por que nós compramos alimentos emocionais e intelectuais sem nenhuma qualidade e pagamos caro? É um contra-acesso? É reflexo de uma espécie inteligente? Sim, uma espécie inteligente que nunca conheceu as matrizes da própria inteligência. Quando eu estava no quarto ano já tinha algumas centenas de páginas escritas aí levei a minha namorada era muito duro não tinha dinheiro para tomar um suco ela foi toda feliz estava no início do relacionamento e de repente caiu um bilhete do meu bolso ela achou que se tratava de outra garota o que significa isso? Eu falei para ela olha, eu não sou muito normal estou escrevendo uma teoria sobre o funcionamento da mente porque eu observava comportamentos das pessoas reações atitudes escrevia percorria o mundo das ideias e ela fazia o segundo ano de medicina eu o quarto ano o que o estudante de medicina tem a ver com estudar a mente humana pensamentos a construção das ideias liderança sobre a psique parecia um delírio mas nunca se esqueça uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas é uma manhã sem orvalhos é uma mente sem criatividade sem sonhos nos tornamos zumbis psíquicos vivemos porque estamos vivos muitas pessoas se deprimem se angustiam desenvolvem vazios existenciais ou sofrem de maneira atroz pelo futuro porque não conseguem usar a construção de pensamentos para ter projetos de vida eu vou dar uma lição muito importante para vocês aqui a educação mundial em todas as formações desde a medicina a psicologia a engenharia o direito ela usa um tipo de pensamento chamado dialético para promover o processo educacional o dialético copia os símbolos da língua você fala em português outros falam em chinês inglês e as crianças surdas na linguagem de libras tem que ter o uso dos símbolos para patrocinar o pensamento mais lógico só que nós não sabíamos agora não sabemos que é um outro tipo de pensamento e eu estudei isso sistematicamente que é muito mais complexo que o pensamento dialético é o antidialético é rebelde aos símbolos e nenhum dos dois pensamentos podem ser controlados como eles disse existe uma construção contínua de ideias de imagens mentais de pensamentos cada pensamento é construído desconstruído e se torna outro pensamento que é destruído reconstruído cada emoção por mais que se ganhe o Oscar por exemplo o Grammy não importa você tem alegria prazer por alguns minutos ou horas daqui a pouco a emoção prazerosa se desconstrói e se transforma numa experiência de ansiedade ou de contentamento e apreensão é ininterrupto o processo até quando nós dormimos por isso que nós sonhamos você no máximo pode dar direção inteligente lúcida gestão para os pensamentos e emoções mas você não pode interromper agora eu te pergunto uma criança antes de entrar na escola pergunta muito ou pouco muito porque qual pensamento ela liberta de maneira mais intensa o dialético o lógico ou o antidialético imaginário qual o antidialético e depois que ela entra na escola ela pergunta muito ou pouco com o passar do tempo ela pergunta muito menos na universidade a maioria dos alunos são calados uma pedagogia atroz insana quando deveria ser um debate de ideias a educação intoxica nos intoxica intoxica nossos filhos com o pensamento dialético agora eu te pergunto sofrer pelo futuro é um pensamento complexo ou não muito complexo de extrema complexidade e sofisticação porque você antecipa o futuro inexistente e asfixia o seu presente precisa de qual pensamento o lógico dialético ou o antidialético imaginário para ser produzido vocês estão entendendo a última fronteira do psiquismo humano sentimento de culpa ele é um pensamento ainda que produza dor dialético ou antidialético é complexo você se culpar se diminuir vocês acham que um dia um robô ou a inteligência artificial por mais avançada que seja desenvolverá sentimento de culpa nunca nunca todos estão fascinados com a inteligência artificial mas nenhum computador nenhum robô sentirá solidão nenhum robô sentirá sentimento de culpa nenhum robô terá necessidade de trocar experiências passará por níveis de ansiedade de autopunição autocobrança são atributos da nossa mente complexa e são patrocinadas em destaque pelo pensamento imaginário rebelde às convenções do conhecimento à lógica ou pensamento antidialético eu quero te dizer se você não aprender a gerir os pensamentos antidialéticos imaginários para construir projetos de vida você vai desenvolvê-lo para produzir os seus cárceres mentais há pessoas que tem todos os motivos para ser feliz mas são tristes são deprimidas são angustiadas conhece pessoas assim? elas sofrem por coisas que não aconteceram se perturbam por problemas que só estão na mente delas são pessimistas mórbitas hipersensíveis pequenos problemas têm impacto muito grande elas são complexas? sim, são complexas mas porque nunca aprenderam a empugnar cada pensamento o seu eu nunca aprendeu a desenvolver a arte da dúvida da crítica e da determinação de ceder duvidar de tudo aquilo que me controla criticar cada ideia perturbadora e determinar ser livre várias vezes por dia assim como você usa uma escova de dentes para fazer higiene bucal você tem que usar a técnica do DCD para fazer higiene mental e não se sabia disso e nós não fazemos higiene mental no mundo todo toma-se banho algumas vezes por dia eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia era escravo do processo obsessivo compulsivo mas nós não ensinamos nossos filhos que estão desenvolvendo tantos pensamentos perturbadores que vocês nem imaginam não ensinamos minimamente eles a empugnarem discordarem confrontarem por isso que eu tenho falado para plateias de juízes magistrados plateias e mais plateias que estamos assistindo o assassinato coletivo da infância no mundo todo as crianças tem tempo para tudo mas não tem tempo para ter infância para brincar se reinventar e para desenvolver um eu protagonista da sua própria história um eu que duvida de tudo que controla que critica o lixo mental e determina se reinventar aprende-se matemática física química biologia competências técnicas mas fica intocável o único lugar que nós deveríamos ser líderes de nós mesmos e por isso que há muitos miseráveis morando em palácios já tratei de pessoas multimilionárias mas que empobreceram num único lugar que é inadmissível ser pobre dentro de si mesmo porque era escravo dos seus pensamentos dialéticos e antidialéticos queridos amigos no sexto ano bom quando caiu aquele bilhete eu falei para minha esposa que não era muito normal ela apostou no relacionamento nós não nos separamos e no sexto ano eu tinha 400 páginas procurei uma editora sabe quantas queriam publicar meu livro nenhuma aí eu resolvi trabalhar e ir atrás do sucesso logo me tornei consultor de jornal de São Paulo fazia matéria em várias redes de TV e percebi que estava atraindo o meu sonho e você pode quando traz seu sonho desenvolver um estado de angústia porque eles nutrem a nossa motivação existencial o sonho de escrever uma nova teoria então saí de São Paulo fui para o interior para ser um profissional anônimo e ali atendi os meus pacientes da cidade da região depois de outros estados depois de outros países e nos intervalos nos feriados nos finais de semana escrevi a teoria agora passaram-se cerca de 25 anos 3 mil páginas quem vai publicar um livro tão grande resumi o livro e procurei outras editoras e mais uma vez eu percebi que se você não tiver um sonho que te controla aquele sonho não é um projeto é um desejo desejo não resiste ao calor dos problemas na segunda-feira desejo não consegue suportar as intempéries as vaias as críticas e as rejeções só os sonhos são capazes de nos controlar e principalmente os sonhos que te levam você a dar o melhor de si para que a humanidade para que a sociedade seja mais generosa altruísta e solidária e aí uma editora postou no projeto eu publiquei tive que reciclar 500 termos porque estava muito difícil de compreender o livro publiquei o livro Inteligência Multifocal fiquei feliz por um lado por outro lado triste porque apesar de ter reciclado 500 termos quase ninguém entendeu o que eu escrevia e eu tive que mais uma vez gerir a minha emoção para sobreviver ou desistia ou transformava o complexo no simples o que é muito difícil então eu escrevi e reescrevia cerca de 10 vezes cada uma das minhas obras e o tempo passou hoje são 50 livros e vocês sabem o resultado com muita humildade sem nenhuma ostentação eu tenho sido o autor mais lido do Brasil nos últimos 20 anos mas qual que é o meu alicerce não são os aplausos que eu recebo são as perdas que eu sofri as lágrimas que eu chorei que eu nunca tive coragem de chorar os meus fracassos nunca desprezam as raízes que constituem a tua personalidade porque elas é que patrocinam as suas primaveras e as suas flores produzir pesquisas conhecimentos num país que não valoriza seus cientistas ainda mais ciência básica é uma tarefa árdua mas vale a pena e lembre-se do que eu lhes contei da minha história eu era a segunda nota da classe de baixo para cima passado tanto tempo eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gêneros da Europa eu falei membro de honra de uma academia de gêneros como eu engano bem chega no momento que não importa os títulos o que importa quem você é nunca perca a sua essência porque ela é a que pode abrir as portas para você realizar coisas incríveis para contribuir com a sociedade e para reciclar a sua própria história e dentro de toda essa produção de conhecimento eu descobri algumas síndromes uma delas é a síndrome do pensamento acelerado pensar é bom pensar com consciência crítica é ótimo pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde psíquica gera o esgotamento cerebral atroz agora eu quero que vocês relaxem respirem profundamente porque eu quero fazer um teste se você tem a síndrome do pensamento acelerado ou não como está a sua qualidade de vida relaxem relaxe as suas pernas coloquem em posição confortável as suas mãos eu quero que você sorri sorri muito porque o caso é de chorar mas não se preocupe se estão estressados só te peço uma coisa lembre-se seja honesto consigo mesmo porque quem não mapeia a sua história leva para o seu túmulo seus conflitos e a maioria o leva a grande maioria dos seres humanos de todas as culturas quem acorda cansado levante as mãos dores de cabeça ou dores musculares levante bem as mãos uma plateia com dores de cabeça quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas vou tomar um pouco de água vocês me assustaram não é que as pessoas sejam lentas é que vocês são e o problema é que toda pessoa acelerada ama acelerar os outros toda pessoa agitada quer todo mundo agitado agora vocês sabem que celulares não são estéreis quando Steve Jobs ele em 2007 lançou os celulares ele não imaginava não imaginava que seria uma febre tremenda porque os aplicativos as redes sociais é que fomentam esse processo todo e mexe com o mecanismo da dopamina frustração e prazer o garoto ou o adulto enviou a mensagem ela ou ele não deu like ataque de ansiedade antigamente existiam ciúmes nós esperávamos que no século XXI ciúmes não existisse porque as pessoas são mais livres mais tranquilas redes sociais muitos amigos mas como ela não dá like não dá like antigamente num telefone fixo falava-se a cada 15 dias com ela ou com ele agora a cada minuto quer saber onde está há uma atrocidade um controle atroz o ciúmes voltou com toda a carga na atualidade pessoas que não sabem sofrer uma ruptura e principalmente mulheres vocês tem que ser apaixonados pela vida porque sinceramente vocês representam o que há de melhor na humanidade são mais inteligentes altruístas e solidários mas mas inventaram o cartão de crédito brincadeira à parte mas falando sério nunca tente neutralizar a sua ansiedade através da compra e muita gente o faz porque isso gera mais janelas traumáticas que mais encarceram o ser humano queridos amigos se uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que um imperador romano imagine você um jornal The New York Times tem mais informações que um ser humano médio adquiria durante a sua existência nos séculos passados recituando o século XX não é suportável o biógrafo satura o cérebro o cérebro e estimula o gatilho da memória que é um copiloto do eu detona o gatilho enquanto vocês estão me ouvindo o gatilho está sendo disparado abre janela segundo o copiloto se encontra uma janela killer a ângora fecha o circuito da memória terceiro copiloto inconsciente e naquele momento que fechou o circuito nós deixamos de ser homo sapiens nos tornamos homos bios animais agredimos reagimos punimos nos autopunimos ou seja não temos nenhuma gestão de emoção então quando o gatilho dispara primeiro o copiloto abre janelas killer o risco da âncora fechar o circuito e milhares de janelas com milhões de dados não serem acessados é alto por isso que os pais perdem os seus filhos eles são deselegantes julgam criticam e não abraçam não sabe apoiar quem falhou não sabe dizer eu aposto em você apesar da sua dificuldade e é por isso que sem gestão de emoção os casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos Vinicius de Moraes na sua tese poética disse que o amor seja eterno enquanto dure por isso que ele teve mais de seis esposas se você confiar apenas na emoção para patrocinar um relacionamento estável você não tem sustentabilidade porque o amor verdadeiro precisa de admiração e admiração precisa que você elogie mais e critique menos apoie os sonhos não seja controlado pelos ciúmes o amor exige que você dê liberdade para existir aprofundamento nas raízes o amor exige que você se torne um inspirador de quem você ama porque se você é um apontador de falhas você é um construtor de janelas killer que destrói quem você mais ama as pessoas não sabem amar na sociedade elas amam com emoção não amam com inteligência global com gestão da emoção e é mais fácil nutrir o amor do que se imagina desde que o nosso eu pare com essa necessidade neurótica de criticar apontar falha de excluir e assim por diante e começa a ser fã vocês devem ser fã não de atores ou atrizes não de cantores ícones ou intelectuais fã dos seus filhos fã da sua parceira do seu parceiro eles são nossas verdadeiras celebridades é muito importante que se saiba disso mas as pessoas com as quais convivemos estão lá todos os dias e nós nunca as aplaudimos não somos ávidos a dizer olha eu sou apaixonado por você parabéns você é incrível não sabemos usar o biógrafo inconsciente a arquivar janelas killers ou lights lights saudáveis e ainda queremos que o amor seja sustentável é impossível nossa espécie reitero não sabe ter um amor inteligente bom eu falei de uma série de sintomas indicando que vocês estão com a síndrome do pensamento acelerado mais um sintoma importante quem tem dificuldade de dormir aqui levante as mãos muita gente quem tem déficit de memória ou esquecimento eu vou ter que te internar bom o déficit de memória na atualidade falando mais sério não é tanto um problema é uma proteção do cérebro o cérebro está protegendo você bloqueia alguns campos da memória para que você pense menos para que você não sofra por antecipação não se autopune não se cobre para que você se relaxe por isso que nós esquecemos as pessoas nome de pessoas esquecemos certos eventos certos detalhes da próxima vez que você estiver esquecido não reclame é teu cérebro tentando te proteger e não procure um médico para esse esquecimento corriqueiro porque ele deve estar esquecido também quais são os níveis da síndrome SPA vou falar rapidamente primeiro nível aquela pessoa que pega o controle da TV deixa todo mundo maluco segundo nível é aquela pessoa que pega um jornal ou um livro parece um excelente leitor mas começa de trás para frente não tem paciente seguir a rotina terceiro nível é aquela pessoa que prepara suas férias dez meses antes porque as últimas férias não relaxou quarto nível é aquela pessoa que não vê a hora de se aposentar eu não aguento mais o meu ambiente de trabalho mas quando se aposenta cai em depressão porque só sabe viver em tempos de batalha não sabe viver em tempos de paz tem paz por fora mas a sua mente vive em guerras gatilho detona abre janelas várias vezes milhares de vezes por dia produz pensamentos perturbadores a janela a âncora se instala fecha o circuito da memória é uma pessoa que não apenas agride quem está ao seu redor mas é um carrasco de si mesmo está sempre se agredindo pessimista não é um não é alguém bem humorado que relaxa que brinca com a existência não sabe que a vida é dramaticamente breve para ser vivida e paradoxalmente longa para se errar e erra consigo bom eu vou encerrar minha conferência querem? não eu vou falar mais três fenômenos vitais de gestão da emoção para que vocês construam relações saudáveis consigo e com os outros repitam comigo ser agradável ser agradável admirável admirável e surpreendente quem que é agradável aqui levante as mãos parabéns tem alguns ousados aqui vamos ver se ao termo da minha exposição alguém sobra até agora em todos os lugares que eu dei conferência ninguém conseguiu manter no score uma pessoa agradável não eleva o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz ela é delicada ela é generosa uma pessoa tem alguém agradável aqui? uma pessoa agradável diminuiu já uns 80% uma pessoa agradável não compra aquilo que não lhe pertence alguém ofendeu criticou rejeitou minha paz vale ouro o resto é insignificante é um consumidor emocional responsável uma pessoa agradável também não fica criticando desferindo golpes apontando falhas ao seu redor mas é ávido em celebrar acertos uma pessoa agradável celebra acertos todos os dias em relação às pessoas que convivem mas tem mulheres que me dizem doutor Cury casei com um homem muito ansioso até exagero não muito pense em uma pessoa complicada eu dou um passo para trás se você conver com esse homem cinco minutos você também vai ter um ataque de ansiedade aí eu me aproximo dela e falo minha filha ou minhas filhas se vocês escolheram parceiros tão complicados vocês não devem ser tão fáceis porque os semelhantes se atraem e esses homens serão eles e eles desenvolverão muito mais os comportamentos que vocês detestam por ter reações que patrocinam a formação de janelas killer ou seja vocês também são a causa sem perceber da ansiedade do descontrole da irritabilidade deles não há santo nessa história quando duas pessoas se escolhem aí ensinam as técnicas ser agradável aí passo adiante uma pessoa agradável ela não repete duas vezes a mesma coisa quando corrige alguém eu nem vou perguntar aqui quem repete duas vezes porque eu encontrei uma pessoa que é plenamente equilibrada diante de determinadas pessoas teimosas quem já tentou mudar uma pessoa teimosa que levante as mãos recitem comigo então ninguém muda ninguém eu tenho o poder de piorar os outros mas não de mudá-los não sejam repetitivas e repetitivos nunca fale duas vezes a mesma coisa vou fazer uma brincadeira e quero que vocês recitem de novo estou provocando vocês quem repete duas vezes a mesma coisa é um pouco chato três vezes medianamente chato quatro vezes ou mais é insuportável está cheio de maridos insuportáveis esposas insuportáveis pais insuportáveis professores colegas de trabalho gente nós temos que aprender a dançar a valsa da vida com a mente desengessada libertar o pensamento mais complexo o antidialético para dar respostas inteligentes nas situações estressantes sejam agradáveis porque se vocês tiverem essa agenda vocês não causam admiração vocês não impactam vocês não inspiram tem alguém agradável aqui? admirável uma pessoa admirável elogia três vezes quem ama pelo menos por dia ah mas ele não é meu filho é muito irritadiço meu marido meus colegas de trabalho são difíceis de conviver se você não for capaz de elogiá-los é porque você é míope emocionalmente você não consegue enxergar comportamentos dignos de serem aplaudidos e uma pessoa admirável da risada da pit p-i-t picuinhas irritabilidade e teimosia há um charme nos defeitos das pessoas que são suportáveis porque você tem defeitos eu tenho defeitos relaxe mais não cobre dos outros aquilo que eles não podem dar isso é gestão da emoção se você sair fora deixar de ser um apontador de falhas ele vai registrar menos janelas traumáticas ele vai ser mais livre ele mesmo se recicla e por fim ser surpreendente eu falei para uma daquelas mulheres que dizem que seu marido é insuportável diga palavras nunca ditas por exemplo faça uma festa de aniversário para ele fora de data mas doutor isso é incrível eu sei que é surpreende esse homem e aí ela fez uma festa de aniversário e cantou os parabéns para aquele homem e aquele homem não sabia o que estava ocorrendo após terminar estava entalado uma pergunta meu bem você está ficando louca um surto psicótico aí ela se aproxima dele e fala eu não estou ficando louca querido faz muito tempo que ela não falava a palavra querido eu estou cantando os parabéns porque de todas as coisas que eu conquistei na vida você é melhor delas obrigada por existir dê parabéns fora de data dê flores fora de data faça elogios únicos abraça quem está ao seu redor inspire instigue provoque a inteligência isso é gestão da emoção e ao mesmo tempo se abrace não tenha ciúmes sabe qual que é a técnica qual que é a tese mais incrível de ciúmes em relação à gestão da emoção ciúmes é saudade de mim eu exijo do outro atenção que não dou para mim e com a devido a quantidade de sintomas psíquicos e psicosomáticos que vocês estão apresentando vocês se abandonaram vocês podem ser ótimo para a sociedade mas não tem tido um caso de amor com a sua saúde emocional por isso eu encerro esta minha conferência pedindo que vocês dê um abraço em você e permaneça abraçado tem gente aqui que nunca se abraçou digo essas palavras eu te estresso eu te estresso e causo muitos problemas esqueço de você ao longo da minha história te coloco num lugar indigno da minha agenda mas de hoje em diante eu prometo que eu gerirei a minha emoção protegerei a minha mente serei apaixonado pela minha saúde psíquica pois vale a pena viver a vida mesmo que o mundo desaba sobre nós e aproveito convido vocês pode desabraçar desabraçar não sei se tem esse verbo convido vocês a participarem da academia de gestão da emoção e também a parte academia de gestão da emoção www.academiedigestao da emoção .com e também do primeiro programa mundial de prevenção de suicídios fundamentado nas teses de gestão da emoção está havendo uma epidemia de suicídio no mundo as pessoas que pensam em suicídio ou tem atos suicidas não querem matar a vida o que elas querem matar é a dor o autoabandono os pensamentos perturbadores e assim por diante e não sabem dentro delas há uma fome e sede de viver então esse a academia de gestão da emoção que tem vários cursos ela também vai desenvolver esse projeto gratuito para todos os povos de todas as culturas nunca se esqueça você não é mais um número na multidão e nós vamos abordar nesse curso você é um ser humano insubstituível e inesquecível por isso eu quero que vocês levantem abrace quem está do seu lado e surpreenda com elogio solene quem você ama obrigado obrigado você também Que vocês sejam sonhadores E se sonharem não tenham medo de falhar E se falharem não tenham medo de chorar E se chorarem repensem as suas vidas Mas nunca desistam de si mesmos Jamais Lutem pelos seus sonhos E jamais desistam também Das pessoas que vocês amam Porque são seres humanos únicos No teatro da existência Muito obrigado por existir Um beijo Muito obrigado Muito obrigado